Olá, voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff empossou em Brasília a nova diretora do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea. O repórter Adilson Mastelari tem as informações. Olá, Adriana, de volta aqui do Palácio do Planalto e ao meu lado está a nova presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Maria Emília Lisboa Pacheco. Ela é mineira de Leopoldina, já vinha atuando no Conselho desde 2004, é formada em Serviço Social e também tem mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem aí um vasto currículo na área de Segurança Alimentar. E é com a nova presidenta que nós vamos conversar agora. Bom, primeiramente, parabéns aí pela posse, agora a senhora, durante 2002 e 2013, à frente do Conselho e a primeira mulher a entrar nesse Conselho como presidenta. Muito obrigada. De fato, é a primeira vez que uma mulher assume essa nobre e dignificante missão. e temos muitas expectativas e de muita colaboração dos conselheiros, conselheiras e muitos desafios pela frente. Entre esses desafios, a questão da desnutrição que ainda assola as comunidades indígenas e quilombolas. Isso. O Brasil teve uma melhoria muito significativa dos índices de desnutrição, de insegurança alimentar e nutricional, mas, lamentavelmente, povos indígenas, comunidades quilombolas ainda têm um alto índice. É preciso entender que essas populações dependem para viverem da maneira como eles se relacionam com a natureza. Por isso é que o acesso à garantia dos seus direitos territoriais, do acesso à terra e da relação com a natureza é muito importante para eles manterem sua alimentação diversificada e suas fontes de proteínas, de vitaminas, etc. Inclusive, tem projetos que estão tramitando no Congresso que podem, inclusive, prejudicar essas comunidades. Sim. Tem uma PEC, como se diz, uma proposta de emenda constitucional, 2015, que já passou por uma das comissões de Constituição e Justiça e que retira do Executivo o poder de fazer a delimitação e a demarcação dessas terras e atribui ao Congresso. Nós tememos muito os riscos em relação ao que pode representar para a segurança alimentar a protelação da titulação dessas terras, do reconhecimento desses direitos e acentuar esse quadro que nós descrevemos como um quadro que é preocupante. O conselho vai acompanhar isso de perto. Pretendemos. Nós temos tido uma interação muito grande com a frente parlamentar pela segurança alimentar e nutricional. é uma frente bastante atuante e acreditamos que podemos fazer também uma parceria para acompanhar esse debate. No final do ano passado, nós tivemos a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, alguns pontos já em andamento, mas ainda tem alguns desafios também referentes aos resultados dessa conferência. Quais são eles? Tem vários, mas que já há vários deles também em andamento. Por exemplo, a política nacional de abastecimento. Desde 2005, o Conselho se debruçou sobre uma proposta dessa política que deve tratar das formas de garantir os estoques públicos de alimentos, comprando da agricultura familiar e camponesa, a descentralização também desses estoques, e o fortalecimento de circuitos curtos de comercialização, como conseguimos, começamos a dizer, e já temos uma proposta elaborada pela Câmara Interministerial em diálogo com o Conselho e precisamos agora ver como vai sendo implementada, como se concretiza. Este é um exemplo. Um outro é que nós também vimos trabalhando já há algum tempo com essa perspectiva do Estado regular mais a publicidade de alimentos e também a questão dos agrotóxicos, que nos preocupa muitíssimo. Durante a quarta conferência tivemos moções e várias deliberações insistindo que nós precisamos banir do país substâncias químicas desses agrotóxicos que já são banidas em outros países. Assim como também continuamos defendendo de forma bastante enfática o princípio da precaução em relação à liberação dos transgênicos, em razão dos seus impactos na saúde humana, no meio ambiente. De forma que há desafios que permanecem, que renovam, mas também conquistas, porque neste ínterim nós tivemos uma iniciativa de um grupo interministerial, vários ministérios, para o debate de uma proposta de política nacional de agroecologia, em diálogo com a articulação nacional de agroecologia, que é extremamente importante e tem muita relação com uma das diretrizes do Plano Nacional de Segurança Alimentar, que diz respeito à necessidade de termos uma transição, temos sistemas de produção mais sustentáveis e que dele tenhamos alimentos de qualidade sem essa contaminação por agrotóxicos e que respeitem culturas alimentares. E essa política de agroecologia pode fortalecer essas perspectivas, assim como também um programa que garanta o direito dos camponeses e camponesas trocarem, venderem suas sementes tradicionais, que lamentavelmente estamos perdendo. Temos um processo de erosão dessas sementes grande no Brasil e é preciso reconhecer o legado histórico dessas populações que conservam essas sementes. Para nós finalizarmos, a presidenta Dilma Rousseff, durante o discurso, enalteceu o papel do Concea e ressaltando a participação na criação de programas como o Bolsa Família, que hoje atende mais de 13 milhões de famílias em todo o país, a ascensão de 40 milhões de brasileiros que saíram da linha de pobreza e passaram a fazer parte da classe média e disse que quer contar com o Concea para aprimorar as diretrizes de segurança alimentar. Bastante responsabilidade, né, presidenta? Nós só temos a saudar as palavras encorajadoras da presidenta Dilma porque é, de fato, o papel do Concea como espaço de consertação, de diálogo, mas também de elaboração de críticas, de lugar formulador de propostas também inovadoras da política. Então, nos cabe atender a esse chamado de continuarmos a missão que nos cabe, tanto de aprimorar políticas, programas, como também sugerir novos e questionar aqueles que, conferir, como ela disse, aqueles que estão precisando ainda serem revistos. E atendemos ao apelo e lembrando sempre mesmo que grandes propostas de programas nasceram no Concea. O programa Bolsa Família foi lá discutido, o programa aquisição de alimentos, de alimentação escolar, de maneira que queremos reforçar esse papel formulador, de debate, de crítica e de aperfeiçoamento em relação às políticas que o Concea tem. Muito obrigado pela entrevista, parabéns e sucesso na sua gestão. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Lembrando que o Concea tem 38 conselheiros e metade foi renovada, a outra metade vai ter aí a renovação da gestão e vai poder permanecer por mais dois anos. Adriana. Obrigada, Marcelari. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.